Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja novo por aqui, seja muito bem-vindo e bem-vinda, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E não se esquece de me seguir nas redes sociais que vai estar aí, tá bom? Na telinha e na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês um vlog, tá certo? É 11 horas da noite, vai dar meia-noite já. Tá? Eu comecei a arrumação aqui em casa cedo, porém, ficou faltando muita coisa porque Sara hoje, só Deus na causa, não me deixou fazer nada, minha gente. Já chorava, querem no colo, mesmo assim eu não peguei, mas enfim. Vou mostrar pra vocês como é que eu arrumei aqui o quarto, a arrumação. Eu mostrei lá no Instagram, tá bom? A arrumação do guarda-roupa do quarto todo. E eu vou mostrar pra vocês como ficou agora. O guarda-roupa ficou no mesmo lugar de sempre, né? Que eu não consigo tirar ele porque ele é pesado, mas arrumei todo o guarda-roupa. Ó, como tá arrumadinho. Arrumei todo o guarda-roupa. Aqui também, ó. Como tá arrumadinho, minha gente. Ó, tudo. Tudo arrumado. E as roupas, eu arrumei também. Tanto a parte do meu esposo, quanto a minha parte, ó. E aqui ficou o cantinho da minha princesinha. Coloquei os nichos aqui. Os nichos estavam naquela parede ali. Eu coloquei o guarda-roupa naquela parede. Né? E achei melhor. Assim, minha gente. Ficou a carinha dela, sabe? O jeitinho dela. Eu não vou mudar. Dessa vez, realmente, eu não vou mudar porque eu gostei desse jeito. Certeza que eu não vou enjoar porque tá muito bonitinho. Mas, enfim. Eu sempre digo isso e mudo, né? Mas eu não vou mudar mais, não. E aqui, ó. Sobre esse espacinho. Coloquei o lixeirinho dela. Tá tudo arrumadinho. E ela tá aqui. Quero sentar. Né, mãe? Ei, pitucu. Eu tenho pitucinho de mamãe. Cadê a fraldinha? Quer o brinquedo? Mamãe dá o brinquedo. Quer? Não quer. Cabe de nada. Mas aqui, ó. Ficou a cômoda. Coloquei aquele quadrinho ali que eu pretendo botar foto dela. Aqui, né? Eu comprei esse quadro na pré, mesmo, quando eu tava grávida dela. Tava com os nove meses já. Aí, o moço passou vendendo. Meu esposo foi e comprou dois. E eu vou colocar a fotinha. É tão lindo isso aqui, né? Mas eu vou botar a fotinha dela. E aqui ficou o álcool em gel, contonete e algodão, né? Que é o kit de higiene dela. E minha cama ficou deste lado aqui, tá? Com um espacinho, assim, um L, na verdade. Mas gostei. Assim, a cama desse jeito. Já tinha colocado já. Não ficou tão apertado. Ficou... Tem espaço pra passar e sobra. Entendeu? Dá pra abrir a porta do guarda-roupa de boa. E eu deixei assim, né? Eu vou pintar essa parede. Porque essa parede não foi pintada. Só essa aqui, ó. Foi pintada. Só essa. E essa daqui, da parte do guarda-roupa. Mas aqui, não foi pintada, não. Aí eu vou pintar até porque o meu esposo colocou... O... Como é? Colocou o ar-condicionado, aí eu vou pintar. Aqui a cozinha tá desse jeito. Tudo bagunçado. Lixo pra jogar fora, né? Amanhã eu lavo o ventilador, que eu não deu pra lavar hoje. A pia tá desse jeito. E aqui tá sem luz porque queimou. Minha ring light... É que eu ligo, né? Só minha ring light. Mas enfim, vou lavar aqui. Os pratos também. Arrumar a cozinha. Deixar a cozinha arrumadinha também. E aqui tá só. Também tá bagunçado. É... Meu esposo vai colocar essa prateleira aqui, ó. Ali, que eu pretendo botar a minha plantinha. Olha o quadro da gente. É o roteador. Também. Mas enfim. Vocês vão ver como é que vai ficar. E ele tá... E ele tá... Ele lavou roupa. E amanhã eu vou... Amanhã não, né? É, é amanhã. Vamos arrumar esse quintal aqui, ó. Todinho. E a roupa tá ali sempre pulando. Mas... É... Eu não sei, minha gente. Se eu... Eu ainda tô pensando o que que eu vou botar pra fora. Pra ficar bonitinho. Como se fosse um painel, sabe? Eu não sei, minha gente. Eu não sei, minha hora foi. Eu não sei, meu irmão. Até eu colar meus rios. Minha vida só me faltei. Minha vida só me faltei. Até eu me walka. Minha vida só me faltei. 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 Will it break, can I take Can I be your super hero, super hero Can I be your super hero, super hero, super hero Fly all, away, it's the first time of today, today To dream, believe, you are the strength, you are all I need Finalizei o quarto, agora eu vou jogar cheirinho Tem bem pouquinho, mas eu vou encher de novo Aqui eu jogo assim, o cheirinho, pra ficar cheirosinho Mas o quarto tá finalizado, graças a Deus, tá tudo... Não sei o devido lugar, olha a bagunça que essa bebezinha fez, né, maninha? Miss Delicore Meu Deus do céu, mãe Acei uns pãezinhos aqui, ó Fiz um cafezinho pra poder arrumar Meu esposo já tirou o lixo dali do chão, minha gente, mas eu nem gravei É... Tô assistindo meu vídeo Não sei se vocês são assim, mas eu assisto Não sei se você tem água Eu paro de que não Daí... Vou comer agora Pra poder dar continuidade a essa bebezinha Música 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí